Salmo 126, que diz assim Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro o Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Poder encerrar o livro, a Bíblia Sagrada. Entenda, Deus não vira cativeiro. Se o cativeiro virar, você sai do sofrimento para o inferno. Estou comendo. Bíblicamente, Deus arranca o crente, seu servo, seu filho, seu povo, de dentro do cativeiro. O que significa cativeiro, pastor? Dor, tristeza, decepção, angústia, medo, derrota, falecimento, separação dos parentes, dos que amam, os parentes de longe, dos de perto. Cativeiro. Deus usa como quer, da forma que quer. É a maneira que Ele entende. Os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. O pensar de Deus está acima a quem? A distância do nosso pensar. Quando o diabo pensa que nos cercou, a gente já está pelo lado de fora cantando e dançando e saltando de alegria pela vitória concedida. O que é de Mardoqueu vai voltar para Mardoqueu. O anel é dele, então vai voltar para ele. A forca não é para Mardoqueu, é para Amã. É mais ou menos assim. O que é amargura, pastor? Amargura é você estar no tempo e alguém fora de tempo tomar o seu tempo, que era o tempo de Deus, na sua vida. Será, pastor? Será não. Acontece. São intrusos estranhos. Pessoas usadas pelo demônio. Que não entendem o tempo de Deus na tua vida. E que querem sucesso na vida, levando com a força do peito e com o grito da razão. E sucesso não é isso. Todo trono tem um caminho e todo caminho tem pedra, tem espinho, tem açoites e tem gigante. O que você está enfrentando hoje está em Romanos capítulo 5. Esta prova é chamada de tribulação. Não é a grande tribulação. É uma pequena tribulação. Só que a pequena tribulação, ela produz infado. Mas se você tiver força em Deus, confiar e acreditar que Deus é um Senhor que estabeleceu grandes promessas na sua vida. A pequena tribulação vai produzir paciência para você. Em cima dessa paciência, você vai abater qualquer oponente. Tem muita gente que quer ver a sua precipitação. Quer que você tome decisões erradas fora desse tempo. Está querendo ver você de cara quebrada, voltando para dentro da igreja e dizendo, eu sou um derrotado. Mas toda paciência vai produzir perseverança. Em cima dessa tua perseverança, uma escada será construída. Quem te vê embaixo hoje, não vai demorar de te ver em cima. Quem te vê chorando hoje, não vai perder porque vai te ver sorrindo amanhã. Quem te vê gritando hoje, vai te ver cantando amanhã. Eu creio nessa palavra. Se é para ser crente, vamos ter temor a Deus. Se é para ser fiel, vamos acreditar na salvação. Quantos aqui é feliz de ter Jesus na vida? Dá um sinal e dá uma glória para Ele. Israel passa a ser chamado Israel do Sul e Israel do Norte. Deixa eu ver se você está me acompanhando. Faz assim com a Bíblia. Quantos aqui já leram assim? Israel do Sul e Israel do Norte. E se confundiu. Deixa eu lhe explicar. Sul, Jerusalém. Davi edificou Jerusalém. Norte, Samaria. Será edificada. Os reis do Norte vão pecar mais do que os reis do Sul. Deus não vai deixar a lâmpada se apagar. Quando todo mundo pensar em que Israel se acabou, Deus vai levantar profetas e profetizas todos os meses. Quando todos imaginaram que Deus abandonou, enviados virão todos os meses, trazendo a presença de Deus na sua vida. As suas forças se esvairam, mas Deus vai te renovar neste dia de morte. Você vai sair daqui como um campeão e uma campeã de cabeça erguida, dizendo, Deus falou comigo, Deus não me abandonou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, Ainda que o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas, Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que o produto da minha salvação,